Nós abrimos essa edição falando sobre as reuniões da cúpula do G20 em Osaka, no Japão. O evento reúne os principais líderes dos países com as maiores economias do mundo. Além das reuniões principais, o presidente Jair Bolsonaro, que participa do encontro, aproveitou para se encontrar com os líderes de grandes potências, como Donald Trump. Os dois aliados não pouparam elogios um ao outro. É um homem especial e muito querido pelo povo. Disse Donald Trump. Já Bolsonaro falou que quer aumentar as parcerias com os Estados Unidos e que o país tem muito a oferecer. Espero que nos visite antes das eleições, se for possível. Espero que é um motivo de orgulho e satisfação e para mostrar para o mundo que a política do Brasil mudou de verdade. Os dois presidentes também conversaram sobre o futuro brasileiro na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo vem trabalhando para fazer parte do seleto grupo e os Estados Unidos já demonstraram apoio. Hoje, Bolsonaro se encontrou com o secretário-geral da organização. E apesar do Brasil ser um forte candidato, ainda enfrenta a oposição de alguns membros. Já o encontro bilateral com Emmanuel Macron não aconteceu como planejado. Os franceses cancelaram de última hora. Os governantes acabaram convexando nos bastidores do G20. Bolsonaro até convidou o presidente da França para visitar o Brasil e conhecer as iniciativas do governo de preservação ambiental. A agenda de Jair Bolsonaro ainda teve reuniões com todos os líderes do G20. A cúpula foi aberta pelo anfitrião Shinzo Abe, que expressou preocupação com os rumos da economia mundial. O primeiro-ministro japonês afirmou que as tensões envolvendo comércio e geopolítica globais têm aumentado e que o grupo tem que fazer algo a respeito. Amanhã, no segundo e último dia do evento, o presidente brasileiro continua a jornada de reuniões. O encontro mais esperado será com o presidente chinês, Xi Jinping.